Títulos definitivos de propriedade de terras foram entregues nesta sexta-feira a mais 85 produtores rurais de Uruará no Pará. Os documentos emitidos pelo programa Terra Legal são reconhecimento do governo federal do direito dessas pessoas à terra. O título de propriedade garante a posse legal da terra e permite o acesso a políticas sociais do governo federal que fortalecem a agricultura familiar. Depois de receber o documento federal para validar o título, é necessário que o produtor se dirija a um cartório de registro de imóveis do município onde mora. E também para cumprir a legislação ambiental, é necessário fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto